Um exemplo disso vem da cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Costa Rica é uma cidade pequena, a quase 400 quilômetros de Campo Grande. O município de 20 mil habitantes tem um orçamento de 6 milhões de reais, um caixa de 15 milhões e nenhuma conta atrasada. Não tem milagre, tenha um pessoal de olho nos gastos. A cidade tem 18 conselhos, cada um fiscalizando um setor. Tem gente acompanhando a saúde, gente atenta na educação. Cada conselho é formado por 24 pessoas. São empresários, professores, contadores. Todo mundo eleito a cada dois anos. E qualquer pessoa pode fazer parte desta fiscalização? Se a gente tem alguma dúvida, a gente chama o pessoal da contabilidade e a gente leva aos demais conselhos, aos demais conselheiros. para ver se nós vamos aprovar aquela conta ou não vamos aprovar aquela conta. Antes, com a requisição de papel, era fácil gastar em combustível. Às vezes ele pegava uma requisição de manhã, ele ia na casa dele, tirava o combustível, à tarde ele pegava outra requisição. Isso aí a gente assistiu fazendo. Agora não, o pessoal sabe na ponta do lápis a média de gastos de cada carro. Toda a frota da prefeitura é cadastrada num sistema de computador. E na hora de abastecer, o funcionário tem que apresentar um cartão semelhante a este em que estão todos os detalhes do veículo. Esse cartão tem um limite mensal de gastos. E se for extrapolado, é preciso pedir uma nova autorização. O controle traz resultados inesperados. No ano passado, os professores da rede municipal tiveram o 17º salário. E o 14º de 2017 já está garantido. E olha que a gente nem chegou no meio do ano. Com os ajustes financeiros, também deu para investir na melhoria do ensino. Esse ano foram inseridas duas novas matérias, né? Dois novos eixos, que são a experimentação em pesquisa e também a educação financeira. E eles já estão aprendendo o pulpar, o economizar, a valorização do dinheiro e até mesmo o consumismo.